Nepô, a gente pode falar que nós estamos criando uma nova espécie, o Sapiens 2.0, não é uma forçação de barra isso não, e eu tenho agora, isso está ficando cada vez mais forte na minha maneira de pensar e no meu discurso, na narrativa que a gente tem construído. Porque dentro da teoria da história que a gente está adotando, que a gente vai pegar lá os canadenses, como primeira abordagem, os canadenses trazem para a gente o seguinte, olha, mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a mídia, criamos uma nova era civilizacional. Nós temos ali três gerações de canadenses, tem o Ines e o Havelok, que vão falar do absurdo, que é não entender as mídias como uma forte pressão de mudança social. Depois vem o McLuhan com uma forma muito fácil de dizer as coisas, a mídia, o meio é a mensagem, e aí ele consegue espalhar um pouco essa ideia. Depois vem o Pierre Lévy que consegue encaixar essas mudanças. Então na oralidade era um para um, depois na escrita e nos meios eletrônicos de massa era um para muitos e agora é muitos para muitos. Então enxerga-se o muitos para muitos. Então esse muitos para muitos, que é o que o Pierre Lévy fala, o Pierre Lévy é da terceira geração da escola canadense, ele vem falar do muitos para muitos e vem mostrar que a gente agora, pela primeira vez, o ser humano consegue, como a gente está fazendo aqui no WhatsApp, como a gente consegue fazer no Waze, como a gente consegue fazer no YouTube, nós conseguimos tomar decisões coletivas de forma muito mais fácil porque nós temos um novo ambiente de comunicação. E aí nós que somos da quarta geração da escola, aqui o Brasil, a gente criou aqui a quarta geração, a gente conseguiu introduzir nesse debate a questão populacional. Então a marca de 7 bilhões explica essa demanda dessa passagem de um para muitos e de um para muitos e de um para muitos, que embaixo de tudo isso tem o que a gente chama de linguagem dos rastros, que é o que permite o Waze, o YouTube, o Uber, o Airbnb, para gerar uma confiança em que as pessoas têm uma reputação e você pode confiar naquela pessoa e começa a fazer negócio de maneira horizontal. Então, e a gente tem um novo modelo de comando e controle fundamental, quer dizer, sai a autoridade 1.0, que é aquela que era uma autoridade sonora, que era baseada na oral e na escrita, e entra essa autoridade 2.0, que é uma autoridade distribuída, horizontal, mutante. O cara faz um vídeo no metrô, de repente ele tem um milhão de views na página dele e no dia seguinte continua não tendo ninguém. Então, assim, a pessoa... E que é o modelo que a gente vê nas formigas. Uma formiga qualquer descobre uma comida não sei aonde, ela passa a ser a líder de todo formigueiro. Depois ela volta ao normal. Então é isso um pouco que a gente está começando a se adaptar. E se a gente começar a evoluir, 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 um belo dia, daqui a 50 anos, alguém vai dizer, cara, a gente criou um mundo completamente diferente. Hoje nós temos aí com o avançado Bitcoin, o avançado da cultura blockchain, que o blockchain não é uma ferramenta, é uma cultura. A gente então vai começar a dizer, cara, como é que isso começou? Começou com o digital. E quem que conseguiu explicar bem isso? O pessoal do Canadá, que conseguiu perceber que isso são os marcos. E aí a gente vai começar a ver claramente que até agora, nós fomos um tipo de sapiens, um sapiens que tinha um tamanho de população, que tinha uma demanda e que mal e porcamente conseguia resolver as suas ofertas de uma determinada forma em baixa qualidade. E a partir de agora a gente tem um salto quântico na possibilidade de quantidade com qualidade, coisa que a gente não tinha antes. E é isso que vai fazer com que essa locomotiva do monte para monte, da linguagem dos rastros, da uberização e da curadoria, cada vez ganhe mais escala na sociedade. Então as pessoas falam em digitalização, não é digitalização, é uberização. É a passagem do sapiens 1.0 com comando e controle A para o sapiens 2.0 com comando e controle B. E aí a gente então consegue ter uma sociedade mais compatível com o tamanho da população. O que vocês dizem? Bom pessoal, depoimento da Thaís, muito emocionante, fazendo a formação aqui na escola. Queria que vocês ouvissem. Professor, sabe o que eu tenho a dizer? que embora eu não esteja no mercado de trabalho, esse curso de pessoas trouxe para mim algo muito positivo. Eu vejo no senhor quase que um psicólogo. Vem para a escola que nem a Thaís conhecia essa nova pegada digital. Manda um zap. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Tchau.